Olá, gente! Aqui do canal Tudo Que Beleza? Hoje a gente vai, eu vou mostrar, está mostrando pra vocês como que eu lavo o meu aplique. Esse aqui é o meu aplique, tá? É o ondulado 80cm, tá? Eu vou estar mostrando pra vocês uma forma bem simples de lavar o meu aplique. Eu lavo aqui mesmo, tá? Na pia do banheiro, molho bem. Tá? Ele está devidamente desembaraçado já, eu já desembarassei antes, tá? Agora eu vou pegar um pouquinho do shampoo bem hidratante que você tiver aí, tá? E vamos lá. E vou passando em toda a extensão do aplique, ó. Eu dou uma leve esfregadinha, tá bom? O meu não está muito sujo, gente. Assim, né? Ele é novo, né? Eu usei ele poucas vezes. Mas eu venho mais pra estar mostrando pra vocês como que eu faço. Tá? Pronto. Não tem um segredo não, né? Vou tirar a visão, ela estava caída. Vamos lá. Vocês podem ver que eu evito a parte das presilhas, né? Porque eu não sei até que ponto a gente pode encerrojar mais pra frente, né? Então eu evito. Bom, ele estando bem esfregadinho, quando a gente inchava ali. Eu vi algumas meninas que lavaram junto com a área da presilha. Eu prefiro não lavar tudo junto, tá? 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 A minha intenção, mas eu estou mostrando pra vocês como que eu lavo os meus apliques. E também, pra estar tirando um pouco do brilho, tá? Porque o aplique longo, assim, ele tem que... Um brilho, um pouco a mais, principalmente no meu cabelo. Então a intenção é essa. Ele veio um tom mais claro que o meu cabelo. Então o meu cabelo é cabelo de elê, então é um cabelo bem pretinho. Ele veio um tomzinho mais claro, mas eu vou estar dando um jeito mais fininho dela. Bom. Lavado. Agora a gente vai pro próximo passo que eu vou mostrar pra vocês. Pode ser lá no quarto mesmo. Bora pra lá. Agora, gente, eu vou estar colocando só um pouquinho de condicionador. Vou usar o da mesma linha, tá? Bem pouquinho mesmo. Esse aqui ele é meio... Mas com a... Ele é meio despedaçadinho. Mas depois ele vai... Só um pouquinho mesmo, tá, gente? Só pra dar um... Né? Vou dar uma... E um pouquinho, gente, de amaciante. Tá? O mais baratinho que vocês tiverem em casa, tá, gente? Não precisa ser... Nem deve ser aquele concentrado caro, que vem hiper concentrado. Esse baratinho mesmo, tá? Você vai colocar... Você vai colocar... Essa tampinha aqui é rasa. Eu vou colocar umas duas tampinhas dessa daqui. Porque essa daqui é essas tampinhas. Essa tampinha aqui é rasinha. Tá? Vamos mexer um pouquinho. Dissolver. Já tá dissolvendo o condicionador, tá vendo? Agora a gente vai colocar o nosso aplique... Aqui dentro. Se tiver como deixar o... As presilhas um pouquinho pra fora, assim, ó... Melhor. Né? Dá uma... Massageada. É assim que eu lavo os meus, gente. Eu preciso lavar o meu colorido. Esses dias aí. Qualquer dia desse eu vou tirar pra lavar o meu colorido. Né? Dá uma... Massageada nele. Né? Vou deixar as presilhas pra fora. Eu costumo deixar, gente, nessa solução... Por mais ou menos uns 20, 30 minutos. Tá? Depois você retira... Aí você retira toda a água. Né? Retira toda a... O excesso de água. E pendura no varal. Né? Eu penduro assim, abertinho. Com dois prendedorzinhos. Na sombra, tá, gente? Na sombra. E deixa secar. Tá? O meu vai ficar aqui. De 20 a 30 minutinhos. Depois é esse passo que eu ensinei pra vocês. Tá bom? E é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe. Clique em gostei pra ajudar na divulgação aqui do canal. Tudo pra beleza? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.